Olá a todos, meu nome é Clóvis Magoda do canal Educática. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre impressoras 3D e mais especificamente sobre as mesas aquecidas. Por que isso é importante pessoal? Porque quando vocês estiverem fazendo o seu projeto ou fazendo a impressão da sua peça, o sucesso principal começa na hora de você fazer a famosíssima e cansativa primeira camada. Que você tem que fazer o alinhamento perfeito, seja a sua mesa manual ou com nivelamento automático. Mas é primordial que a peça fique segura nessa superfície. Aqui nós temos duas impressoras diferentes, muito parecidas porém. A Longer, que é o meu xodó, com uma mesa aquecida de alumínio. Aqui nós temos uma Ender 3V2, também com mesa de alumínio aquecida. Certo? E nós vamos testar também nas Grabbers caseiras. Que são equipadas com esse tipo de mesa aquecida aqui, ó. De alumínio, porém com alumínio de 1,6 ou 1,8 milímetros, se não me engano. Então nós vamos mostrar pra vocês que nem sempre o que você tem no painel de indicação de temperatura é realmente o que você tem na sua superfície de impressão. Onde vai começar a sua impressão. E isso é um problema. Por quê? Porque você já começa com uma ideia errada da coisa. Pra isso, nós vamos mostrar os nossos testes. E a gente sugere que vocês também o façam, tá? Pra vocês terem uma ideia real de qual é a temperatura que você tem na sua mesa e na sua real superfície de impressão. Nós compramos esse equipamento aqui, eu fiz até um vídeo sobre ele. Extremamente baratinho. No nosso ponto de vista, vale a pena você gastar 69 reais com um aparelho desse. Porque ele tem um termômetro e ele usa o mesmo tipo de sensor que utiliza-se nas impressoras TID, principalmente na cama aquecida. Então nós vamos fazer o vídeo falando das camas aquecidas e depois dos bicos. Pra depois nós começar a falar sobre qual é o melhor produto pra aderir, qual é a melhor superfície a se imprimir, como você vai configurar isso no Cura ou no Slicer. Todas essas configurações, elas vão depender principalmente da eficiência da sua cama. Ou mesa aquecida. É... Detalhe bastante importante nisso tudo, é que eu vou mostrar pra vocês as medições. Em cima, aqui embaixo, aqui em cima, e depois com a base de impressão no vidro, no caso no vidro, também em cima do vidro, pra vocês terem uma ideia, em três modelos diferentes de impressora. Por que eu vou ser insistente nisso? Pra vocês terem uma ideia real entre o que se tem no display do equipamento e o que você tem verdadeiramente na sua superfície de impressão. Beleza? Agora a gente vai ali pra grava e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai colocar o sensorzinho nela e fazer as medições. Pessoal, eu tô com o equipamento ligado, que é o da função termômetro. Vou colocar a sonda exatamente na posição central da mesa. E vou colocar a placa de vidro em cima, para que ele fique firme e não se mexa. Depois disso eu tenho aqui, ó, a temperatura ambiente de 24 graus centígrados, e a medição de 24 graus centígrados aqui também, ó. Certo? 24 graus centígrados. Então é garantido que nós temos na temperatura ambiente 24 graus centígrados natural. E eu vou colocar a mesa pra aquecer. Eu vou a 70, tá? Agora nós vamos aguardar. Pessoal, é 70 graus solicitado, né, pelo painel. Temos aqui 68, 69, uma pequenina variação. E a temperatura real em cima da nossa mesa é de 59 graus centígrados. Ou seja, está faltando 11 graus pra nós atingirmos a temperatura que nós realmente desejamos em cima dela. Ou seja, nesse ponto nós precisaríamos ter os nossos 70 graus. E não temos, certo? Eu vou elevar a temperatura a 100 graus, que é uma temperatura pra ABS mínima. Pessoal, 100 graus, 86 graus, com o tempo de estabilização já dado pro equipamento. Aqui uma oscilação pra 98, 86, vamos fazer assim, 86 pra 100, 14. Está faltando 14 graus de aquecimento. Isso indica o quê? Um defeito ou uma ineficiência? Agora eu vou aplicar o sensor em cima da nossa base de vidro, certo? E vou colocar uma fita somente pra segurar ele em contato perfeito com o centro da mesa. Pessoal, 5 minutos se passou, setado em 100 graus, 73 graus. Se eu for fazer uma impressão aqui ABS, em ABS não vai ter filamento que funcione direito, não vai ter líquido adesivo sobre a mesa que vai resolver, e não vai ter como você resolver problema de empenamento, tá? A peça vai se soltar, vai empenar. Isso que eu programei, olha só, pra ABS temos 74 graus. Está faltando aqui 26 graus. Você entende? Se você colocar a mão, você suporta colocar a mão. Então realmente tem 75 graus ali. É suportável. A 100 graus você não encostaria a mão nela. Então, tem algum problema? Tem algum problema. É a mesa? É sua fonte? É a sua ramps? Agora vamos ver isso daqui pra um aquecimento em PLA de 70 graus. Pessoal, setado a 70 graus, 60 graus em cima da mesa, uma impressão PLA você até poderia ter sucesso, mas, como vimos anteriormente, no caso do ABS seria um problema sério. Pessoal, outra impressora, outra mesa aquecida, olha que maravilha. Setado a 70 graus, temperatura real 63, melhor do que a anterior. Temos uma perca aqui de 7 graus somente. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte superior. Pessoal, 5 minutos se passou, 70 graus setado, 59 graus em cima da mesa. Ou seja, perdemos aqui aproximadamente 11 graus. É um problema, como vocês podem perceber, tá? Agora o que eu vou fazer é a mesma coisa anteriormente. Vamos setar aqui pra 100 graus. Pessoal, 6 minutos depois, chegamos a 100 graus, medição da mesa, na sua superfície, 89 graus, não vou me atrever a colocar a mão aqui, porque nessa altura aqui, eu já estou sentindo, seria besteira fazer isso, 90 graus, uma pequena variação, ou seja, onde foi parar 10 graus? 10 graus é a espessura do vidro, mas a gente vai ver isso mais adiante, como minimizar o problema, tá? Mas será que isso é devido às impressoras serem caseiras? Então vamos para as comerciais. Pessoal, eu estou com 25, 23 graus aqui, 25 graus, na temperatura ambiente, certo? O que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer a mesma coisa, colocar o nosso sensor na posição central da mesa, com a base de vidro, como nós fizemos em todos os outros modelos. E eu vou setar aqui para 70 graus. Lembrando que essa aqui é uma Longer LK4. Pessoal, 5 minutos depois, 70 graus setado, 58 graus, ou seja, 12 graus aonde estão. Uma Longer, impressora comercial. Então pessoal, aonde está essa temperatura? Lembrando que ela está direto, tá? Agora o que eu vou fazer, eu vou tirar o sensor, colocar em cima da mesa de vidro que lhe pertence. Coloquei a mesa de vidro da própria Longer, da Ender, a minha mesa de vidro da Longer quebrou, 70 graus, 70 graus setados, pessoal, 63, olha que maravilha. Por quê? Tendo 7 graus perdidos somente, é devido o quê? Ao vidro, ao tipo do vidro que está sendo usado, somente 7 graus, é aceitável. 6 graus, 7 graus, muito aceitável. Agora eu vou elevar para a temperatura de mesa, de ABS. Elevei para a temperatura de ABS, pessoal, vamos aguardar. Pessoal, olha como o vidro faz diferença, tá? Setado a 100 graus, 91 graus, uma perca de 9 graus, que você pode compensar na hora de fazer a impressão, certo? Setando um pouquinho acima. Agora a gente vai testar a Ender com o mesmo vidro. Pessoal, a Ender, colocamos o sensor, chapa de vidro, setagem a 70 graus, agora é só aguardar. 70 graus setados, 70 graus informado, que está a mesa, leitura real, 62 graus, sumiu 8. Vamos fazer o mesmo procedimento. Colocar o nosso adesivo, vamos aguardar agora. Pessoal, olha só, 70 graus setados, 70 graus informados, 57 graus na superfície, 13 graus está desaparecido no meio disso tudo. Percebam que, no caso, a gente teve um melhor rendimento com a Longer, tá? Mas nós não estamos testando equipamento aqui, e sim mostrando para vocês alguns detalhes que é importante para uma boa impressão. agora eu vou elevar a temperatura a 100 graus. 100 graus setados, 100 graus na mesa, 92 graus medido aqui no centro, uma perca somente de 7 graus, que é aceitável. Então, começa aqui a explicação que você tem que monitorar a verdadeira temperatura que a sua mesa está, e não acreditar exclusivamente que ela está a 100 graus. Por quê? Porque você vai pôr a culpa no seu filamento, no fato da sua impressora ser aberta, na qualidade do vidro que você tem sobre a sua mesa, no adesivo de fixação, certo? No próximo vídeo, pessoal, nós vamos mostrar algumas soluções para resolver isso, e também fazer um monitoramento da temperatura da cabeça, do bico. Pessoal, qual é a moral da história desse vídeo? Que não adianta muito você ficar falando de filamento, colocar aqui uma caixa de filamento, falar que eu uso esse filamento A, B, C, D ou E. Influencia? Influencia. Se a sua mesa aquecida estiver com baixo rendimento, você pode colocar o filamento que você quiser, uma hora ou outra você vai ter problema. Isso não é abordado pela maioria das pessoas. Só se fala em o que passar em cima da mesa, o que mais vai dar aderência, a marca do filamento, como você configura isso no Cura, ou no Slicer, ou qualquer outro programa equivalente que faz a mesma função de fatiamento, problemas de mostrar a impressora A, B, C ou D, qual é a melhor impressora que você faz um teste de duas a três horas. Isso tudo, pessoal, mais confunde do que te ajuda. O que você realmente precisa de ter é a informação real da sua impressora. Se você aquece a sua impressora para PLA a 70 graus e ela te dá 55 graus, vai lá e seta ela para 80 graus. Você vai ter o 70 que você precisa aqui em cima. Você precisa de 120 graus em ABS. A sua impressora, você sabe que aqui em cima do vidro está perdendo 20 graus. num seta 100, seta 120. Poxa, Magoga, mas pera um pouquinho aí, eu não chego a essa temperatura à minha mesa. Ah, então você vai se inscrever no nosso canal, vai dar seu like, que a gente vai explicar como é que você faz para solucionar esse problema e ter o melhor rendimento possível. Então a gente pede para vocês, entra no canal, se inscreve, compartilha o vídeo, troca ideia, dá mensagem e fica sempre atento com o que você está vendo por aí na internet, que faltam algumas informações antes de chegar em qualidade de filamento, qual é a melhor impressora. Falta um bocadinho, se você não ver um monte de detalhe. Beleza? Abraço!